Nego drama, entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama Nego drama, cabelo crespo e a pele escura A ferida, a chaga, a procura da cura Nego drama, tenta ver e não vê nada A não ser uma estrela, longe meio ofuscada Sente o drama, o preço a cobrança No amor, no ódio, a insana vingança Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo O trauma que eu carrego pra não ser mais um preto fodido O drama, da cadeia e favela Túmulo, sangue, sirene, choros e velas Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia Que sobrevive em meias honras e covadias Periferias, vielas, cutiços Você deve tá pensando que você tem a ver com isso Desde o início, por ouro e prata Olha quem morre então, veja você quem mata Recebe o mérito, a fada que pratica o mal Me vê, pobre, preso ou morto, já é cultural Histórias, registros e escritos Não é conto nem fábula, lenda ou mito Não foi sempre dito que preto não tem vez Então, olha o castelo e não Foi você quem fez, cuzão Eu sou irmão do meus truta de batalha Eu era carne, agora sou a própria navalha Tchim, tchim, um brinde pra mim Sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias O dinheiro tira um homem da miséria Mas não pode arrancar de dentro dele a favela São poucos que entram em campo pra vencer A alma aguarda o que a mente tenta esquecer Olho pra trás, vejo estrada que eu trilhei Mocota, quem teve lado a lado e quem só ficou na bota Entre as frases, fases e várias etapas Do quem é quem, dos mano e das mina fraca Nego drama de estilo Pra ser, se for, tem que ser Se temer é milho Entre o gatilho e a tempestade Sempre a provar que sou homem e não um covarde Que Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro Vigio os ricos, mas ama os que vêm do gueto Eu visto preto por dentro e por fora Guerreiro, poeta, entre o tempo e a memória Ora, nessa história, vejo dólar e vários quilates Falo pro mano que não morra e também não mate O tic-tac não espera, veja o ponteiro Essa estrada é venenosa e cheia de morteiro Pesadelo? É um elogio Pra quem vive na guerra, a paz nunca existiu No clima quente, a minha gente soa frio Vi um pretinho, seu caderno era um fuzil Crime, futebol, música, carai Eu também não consegui fugir disso aí Sou mais um Forrest Gump é mato Eu prefiro contar uma história real Vou contar a mim Daria o filme Uma negra e uma criança nos braços Solitária na floresta de concreto e aço Veja, olha outra vez, um rosto na multidão A multidão é um monstro sem rosto e coração Rei São Paulo, terra de arranha-céu A garoa rasga a carne, a torre de Babel Família brasileira, dois contra o mundo Mãe solteira de um, promissor, vagabundo Luz, câmera e ação, gravando a cena vai Um bastardo, mais um filho pardo, sem pai Rei, senhor de engenho, eu sei bem quem você é Sozinho, cê não aguenta Sozinho, cê não entra a pé Cê disse que era bom e a sua vela ouviu Lá também tem o whisky, Red Bull Tenis, narco e fuzil Admito, seus carros é bonito É, eu não sei fazer Internet, videocassete Os carros loucos, atrasado Eu tô um pouco citou Eu acho, só que tem que Seu jogo é sujo e eu Não me encaixa Eu sou problema de montão De carnaval a carnaval Eu vim da selva Sou leão, sou demais pro seu quintal Problema com minha escola Eu tenho mil, mil fita Inacreditável, mas seu filho me imita No meio de vocês, ele é o mais esperto Ginga e fala gíria Gíria não, dialeto Esse não é mais seu, ó Subiu Entrei pelo seu rádio Tomei, cê nem viu Mas é isso, aquilo, o quê? Cê não dizia Seu filho quer ser preto Ah, que ironia Colo o post do Tupac E aí, que tal o que cê diz? Sente o negro, dama Vai, tenta ser feliz Rei bacana, quem te fez tão bom assim? O que cê deu? O que cê faz? O que cê fez por mim? Eu recebi seu tique Quer dizer que te diz? Gota seu aberto E pare de madeirite De vergonha, eu não morri Tô firmão Eis-me aqui Você? Não, cê não passa Quando o mar vermelho abri Eu sou o mano Homem duro do gueto Brau Oba Aquele louco que não pode errar Aquele que você odeia amar Nesse instante Pele parda E osso funk E de onde vem os diamante Da lama Valeu mãe Negro drama 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 Aí, na época dos barraco de pau Lá na pedreira Onde cês estavam? O que cês deram por mim? O que cês fizeram por mim? Agora tá de olho no dinheiro que eu ganho? Agora tá de olho no carro que eu dirijo? Demorou Eu quero é mais Eu quero até sua alma Aí, o rap fez ser o que eu sou Ice Blue, Ed Rock, KLJ E toda a família E toda geração que faz o rap A geração que revolucionou A geração que vai revolucionar Do anos 90 Século XXI É desse jeito Aí, você sai do guento Mas o guento nunca sai de você Morou, irmão? Cê tá dirigindo o carro O mundo todo tá de olho em você Morou? Sabe por quê? Pela sua origem Morou, irmão? É desse jeito que você vive É o negro drama Eu não li Eu não assisti Eu vivo o negro drama Eu sou o negro drama Eu sou o fruto do negro drama Aí, dona Ana Sem palavra A senhora é uma rainha Rainha Mas aí, se tiver que voltar pra favela Vou voltar de cabeça erguida Porque assim que é Renascendo da cinza Firme e forte Guerreiro de fé Vagabundo nato Quintena Vagabundo nato Obrigado.